Ei amigos, veja como está a Aparecida nesta sexta-feira. Olha pra você ver, a Feira Livre ainda está funcionando. Muita gente é passeando pela cidade. Então se vocês gostam da Dica do Baiano aí, ajuda a gente com a sua inscrição. Inscreva-se no canal, troca o sininho e dá aquele like. Muitos ônibus chegando nesta tarde aqui em Aparecida. Nesta sexta-feira, muitos se hospedando em hotéis. Muitos hotéis cheios, cheios. Final de semana promete a Aparecida do Norte. A Feira Livre funcionando, muita gente na rua. Como vocês veem aqui, muitos visitantes, muitos romeiros aqui em Aparecida. Muito bacana, neste dia 9 de junho. Então, peço pra vocês aí que gostam da Dica do Baiano, ajuda a gente aí, né? Faça seu comentário, né? Os bairros, botequim, tá tudo cheio, né? Você anda pra cidade, os botequim, a pessoa assustou carne na porta, fazendo churrasco. É, a coisa tá linda demais. Muito bom demais da conta. E a gente fica feliz de ver a cidade do jeito que tudo aqui tá, né? Isso é bom demais da conta, né? A gente tá aqui sempre mostrando pra vocês a Aparecida do Norte. Muito devoto. Família inteira aqui na casa da mãe. É, meu papai, a mamãe, os filhinhos, os namorados, é. Tem muitos namorados curtindo. Aqui, Aparecida, nesse dia bacana, é. Tem muitos casais namorados. É, nós estamos nos mesmos namorados. Pessoal muito feliz de estar aqui na casa da mãe. É lindo demais. Olha pra você ver mais ônibus chegando aqui na Aparecida do Norte, né? Ah, isso é bom demais da conta, senhor. Então, a gente se perde nesse vídeo com muita alegria. Pedindo pra vocês aí, ó. Comentário, faz comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá-nos a bênção, mas querida, Nossa Senhora Aparecida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera. Fui, fique com Deus amado. Tchau, fui. Tchau, fui. Tchau, tchau, tchau.